Agilizar o processo de regularização de terras é o objetivo do programa Titula Brasil, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura. A ideia é que a regularização em áreas rurais avance e a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, atendendo principalmente pequenos produtores. Com o programa Titula Brasil, o governo quer agilizar o processo de regularização para quem ocupa terras da União. A ideia é que a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, a regularização em áreas rurais avance, atendendo principalmente pequenos produtores. Nós simplificamos o processo como um todo e isso estará disponível tanto para os servidores do INCRA quanto para essas pessoas cadastradas a partir dos convênios com as prefeituras. O Titula Brasil também terá um aplicativo para tablets e smartphones, que vai facilitar o trabalho dos técnicos do INCRA e das prefeituras que aderirem ao programa. A expectativa é que o novo sistema padronize os trabalhos de campo, dê agilidade aos processos e possa reduzir o tempo para a tomada de decisões. Com o Titula Brasil, os procedimentos técnicos para regularização fundiária terão o suporte da tecnologia. Os sistemas e bases de dados devem ser unificados e as prefeituras interessadas também vão poder ajudar. Funcionários dos municípios vão receber capacitação para coletar informações, preencher requerimentos e fazer vistorias. A análise dos dados e a decisão sobre a titulação rural continua por conta do INCRA. Isso vai trazer dignidade, vai trazer renda, vai trazer benefícios não só para aquela pessoa, mas também para a região.